Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui no canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural para mais um vídeo de vendas. Eu sou o professor Aguinaldo e vou estar com vocês hoje apresentando plantas bem legais. Algumas plantas já conhecidas, plantas que estão sempre presentes nos nossos vídeos. Por que estão sempre presentes? Porque são plantas que fazem muito sucesso. Todos querem ter uma planta dessa e talvez você sempre fica na dúvida se pede ou não pede. Então o professor está sempre reforçando, sempre dando dicas de plantas que são fáceis de cultivar, umas que são mais difíceis, então você precisa ter já um pouquinho mais de traquejo ou um tempinho a mais cultivando as suas plantas para poder saber um ambiente mais favorável para cultivar ou não. E hoje nós vamos ter uma grande novidade também. Hoje nós vamos ter o início da temporada dos Dendróbios, híbridos do Nobile. Então são aquelas plantas muito coloridas, muito floríferas, que se desenvolvem muito bem por todo o Brasil e florescem muito bem, principalmente os híbridos do Nobile, que são essas plantas muito comerciais. Você encontra em supermercados, você encontra em qualquer lugar. São plantas bem acessíveis, você encontra em qualquer lugar. Então nós também vamos ter aqui hoje alguns Dendróbios. Vamos ter os Dendróbios mini, um lançamento de Dendróbios de porte menor, mas bem floríferos também, flores até grandes para o tamanho das plantas. Então vai ser bem legal aí, vamos ter alguns Dendróbios coloridos. E vamos ter uma novidade incrível, que é o Vandopsis gigante. Uma planta lindíssima, vocês vão adorar. Que planta fantástica. Quando for a vez dela, eu vou explicar para vocês uma curiosidade bem bacana sobre a Vandopsis gigante. Vocês vão gostar de ficar sabendo disso. Então fiquem aí para poder participar conosco até o finalzinho do vídeo e acompanhar aí as nossas plantas. Caso você queira, você possa, você pode reservar uma aqui pelo chat. Então você é novo aqui no vídeo, está pela primeira vez, nunca participou conosco. Primeiro você precisa se inscrever no nosso canal. Isso. Tem um botão inscreva-se aí, faça parte do nosso canal. Nosso canal já está bem grande, já está atingindo muitas pessoas. Isso é bem legal. E aí você faz parte aí da família SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. E depois você precisa entrar no nosso grupo de vendas do Whats. E o link para entrar nesse grupo está aqui no primeiro comentário do chat, está no primeiro comentário do vídeo, está na descrição do vídeo, ou seja, está em vários lugares, para você poder entrar no grupo de vendas e de lá conversar com o professor ou com a Márcia. Como que você conversa comigo, né? Através do grupo do Whats. Você vai lá, você manda o seu endereço, né? Nós fazemos uma simulação do frete, o professor envia o pedido para você acompanhar como é que está, quantas plantas você já tem reservada. Ué, professor, posso reservar plantas? Pode reservar plantas, sim. Você pode, por exemplo, no vídeo de hoje você selecionou duas plantas, eu mandei o pedido para você, duas plantas. Mas o frete que nós simulamos é um frete para aproximadamente de cinco a oito plantas, uma caixa padrão, padrão das transportadoras, né? Então aí, por exemplo, ah não, professor, eu quero reservar então para juntar mais umas duas ou três. Pode ser? Pode ser. Ah não, pode enviar essas duas mesmo. Aí o professor simula o frete baseado naquelas duas plantas. Muitas vezes as diferenças de valores de fretes não são muito altas para duas plantas e quatro ou cinco plantas. Por isso que às vezes o professor recomenda, né? Não é melhor nós reservarmos para você pedir mais uma ou duas, enfim. Mas é você quem decide. É para enviar? Nós enviamos? Não é? Nós não enviamos, tá bom? Mas também não pode ficar reservada aqui por dois, três meses, né? O professor precisa mandar as plantas também. Então às vezes a pessoa pede uma planta ou duas e esquece. Não lembra mais. Aí o professor vai dando uma lembradinha toda. Todo final de semana, quando o professor está montando os pedidos, o professor dá uma lembrada. Ó, fulano, você tem plantas aqui reservadas já faz bastante tempo. O que nós vamos fazer? Vamos enviar? Não vamos enviar? Aí o professor vai lembrando, tá bom? Então você fica aqui conosco, participa conosco. Pode reservar uma planta pelo chat. Pode não reservar, apenas participar conosco. O professor já fica muito feliz, tá bom? Vamos lá iniciar então com a nossa linda planta número um, que é uma planta que eu adoro. Pessoal, planta número um. Olha que espetáculo isso aqui, gente. Catzíclia. Olha que espetáculo, gente. Olha o tamanho dessas flores aqui. Linda, né? A professora adora. Catzíclia, uma planta que o professor tem várias. Olha que show. R$45,00 essa planta aqui. Que show, né? No vídeo passado nós tínhamos várias também. Hoje vieram quatro. Tem duas no valor de R$45,00 que eu sei. As outras parecem que estão com desconto. Mas essa daqui é R$45,00, mas já tá show, né? Olha que linda, gente. São quatro flores, ó. Muito bonita mesmo essa nossa planta número um. Catzíclia por R$45,00. Se você gostou da planta número um, uma linda catzíclia, pode reservar aí no chat que o professor reserva aqui pra você. Tá bom? Você ainda não tem uma catzíclia? Não perca esta oportunidade. Elas são fantásticas. Catzíclia, pra quem não sabe, é um híbrido primário, né? Entre uma catzíclia e uma encíclia. Catzíclia. Legal, né? Muito bacana. Planta número um, R$45,00. Vamos lá pra planta número dois. Planta número dois é outra catzíclia. E esta, uma planta com um labelo maior. Olha o labelo dessas plantas aqui, gente. Que labelo lindo. O mesmo cruzamento, tá? Já expliquei várias vezes sobre a variação floral, né? Linda demais. Olha que espetáculo. Catzíclia, planta número dois, R$45,00. Olha o vegetal que lindo, gente. Vegetal gordinho, assim, muito bonito. Primeira floração dessas plantas. Elas podem ficar bem maiores, né? E dar hastes com muito mais flores. Planta número dois, catzíclia, R$45,00. Você gostou? Pode reservar aí no chat. E nós já vamos pra planta número três. Planta número três, catzíclia também, ainda em botões, ó. Três botões e uma flor aqui já abriu, ó. Flor também bem grande. Ela tá com o labelo virado. Deixa eu virar aqui pra vocês poderem ver ela. Olha que linda também, ó. Flor bem grande, né? E três botões, R$45,00. Palavra desconto, R$40,00. Eu disse que duas iam estar com desconto. Repetindo, então, a planta número três, eu disse que ela está com desconto, né? De R$45,00 por R$40,00. Ah, qual é a diferença da número um, da número dois, para a número três? Nenhuma. Apenas que a número um e a número dois está totalmente florida. E essa aqui ainda está em botões. Só isso. R$5,00 de desconto. É um show, né? Linda demais essa planta, gente. Olha, caciclia, R$45,00. Palavra desconto, R$40,00. É a nossa planta de número três. Se você gostou, pode reservar aí no chat a planta número três, que o professor reserva aqui pra você com desconto. Vamos lá pra planta número quatro. Planta número quatro, mais uma caciclia, R$45,00. Valor de etiqueta, palavra desconto, R$40,00 também. Porque ainda está abrindo também. Olha, nós temos quatro botões aqui. Está começando a floração. A planta está um pouco menor, mas planta top. Esta planta precisa um replantio depois. As demais também, né? Um falso transplante, retirar desse vaso, pôr num vasinho maior. E essa também está com a palavra desconto. R$45,00. Palavra desconto, R$40,00. Olha que legal. A número um e a número dois, floridas, muito bonitas, grandes, R$45,00. A três e a quatro, caciclias também, ainda estão florindo. Palavra desconto, de R$45,00 por R$40,00. Ah, é um preço muito bom, né? Valor muito legal pras caciclias. Ótimo. Gostou da número quatro? Pode reservar aí, por R$40,00, devido à palavra desconto. Olha o vegetal que bonitinho que dá, ó. Tá lindo. Vamos lá para a planta número cinco. Planta número cinco, ó. A caciclia também, só que é uma muda jovem ainda. Ela pode florir no próximo pseudobum, porque já está subindo aqui, ó. O brotinho novo subindo aqui já pode florir. Caciclias são plantas que podem florescer esporadicamente, né? Por que esporadicamente? Como elas são híbridos das encíclias, principalmente a encíclia rande, o período de floração da encíclia rande começa agora, a partir do mês que vem. Então aí começam as encíclias rande. Mas as catleias que são usadas para essas hibridação, já são híbridos. Então a floração pode ocorrer ao longo do ano das caciclias, tá bom? Olha que linda, R$30,00. Que valor top, né? Mudinha jovem, ó. Bem bacaninha mesmo. Não precisa replantir. Pode deixar aqui nesse vasinho mesmo. Caciclias é planta número cinco, R$30,00. Só uma disponível, né? Veio só uma dessa vez. No vídeo passado acho que tínhamos mais. Mas neste é apenas um. Se você gostou, já pode reservar aí. O professor reserva para você a nossa planta número cinco. Uma muda pré-adulta de caciclias. Vamos lá para a planta número seis. Planta número seis, pessoal. Olha aqui que legal. Essa daqui inclusive na semidroponia. Olha as raízes, estão vendo? Olha que linda. Que legal. Gostei da ideia. E essa tem um vasinho normal. Essas são as Lélia anseps tipo. No vídeo passado também vieram algumas mudas. E agora vieram mais três plantas disponíveis também. Essas plantas já vão florir agora o próximo ano, né? Agora é época de formação de novos pseudobulbos. Então elas vão formar um novo pseudobulbos. E já iniciaram a formação da haste floral. É uma haste floral que se desenvolve ao longo de meses. E aí lá na ponta ela floresce. Essa é a Lélia anseps compacta com a roublingiana. Então ela vai dar hastes menores, né? Mais curtas. Acaba sendo bom, né? Hastes mais curtas. Porque aí a floração você pode aproveitar até melhor. Adorei a ideia aqui da semidroponia. Olha que show. Se alguém quiser em específico essa da semidroponia, só pedir. Tá, professora? Eu quero a da semidroponia. Não precisa de replantar. Pode deixar as duas. Estão três plantas, tá? Não precisa de replantar nenhuma delas. Pode deixar aqui neste vasinho mesmo. Estão se desenvolvendo muito bem, né? Muito bem mesmo. Planta número seis. O professor provavelmente conseguiu pôr a foto aí pra vocês verem a floração, né? Flor muito legal. Muito bacana mesmo. Trinta reais. O valor tá demais, né? Trinta reais. Uma muda já adulta de Lélia anseps. É legal demais. Mas pode reservar aí no chat. Dá um show, gente. As mudinhas aqui estão fantásticas. Planta número seis. Trinta reais. Temos três plantas disponíveis. Vamos pra planta número sete. Planta número sete. São essas duas mudinhas aqui apenas disponíveis. Da Splashly. É uma plantinha show, né? Muito bonitinha. Linda demais. Ó, a florzinha. São em tons avermelhados, né? Flores bem arredondados, híbridos das soforonites. E já são plantas adultas, tá? Elas podem florir já. Muito legal. Muito bonitinha. Mesmo a Splashly. Planta show. Duas plantinhas disponíveis por trinta reais. Ah, trinta reais é um valor muito legal. Pode reservar aí no chat. Não precisa replantio. Já estão com adubação orgânica. E esses brotinhos novos já podem até florir. Poxa vida. Muito bom. Pode reservar aí a planta número sete. Splashly por trinta reais. Vamos lá pra planta número oito. Planta número oito por cinquenta e cinco reais. É uma linda tolceira de intermédia. Olha que espetáculo, gente. Que tolceira linda. E este pseudobubo que está subindo aqui, ó. Ele pode até vir floração, tá? As intermédias, elas podem florir em pseudobubos anteriores. Só pra você ter uma ideia. Este pseudobubo que está com a flor, tem mais dois já na frente. Então, essa espata seca aqui pode vir floração ainda. E este broto novo pode vir floração ainda. Esta é a intermédia tipo. Olha que flor bem arredondada, né? Planta bem grande, ó. Muito bonita. Vegetal legal. Vaso cuia grande. Não precisa de replantio. Planta show. Planta top. Cinquenta e cinco reais. Eu já disse, né? Quem não tem intermédias, que precisa ter, né? Fazer parte aí da sua família e das suas orquídeas. Uma catleia intermédia. É. Nós temos várias tonalidades. Quando começarem a vir. Agora começa a época já das intermédias. Vocês vão ver intermédias flâmias, orlatas, marginatas. Ah, gente. É um espetáculo. Cada uma mais linda do que a outra. E de facilíssimo cultivo. O professor recomenda as intermédias. Olha que lindas. Planta número oito. Cinquenta e cinco reais. A nossa linda intermédia tipo. Vamos lá para a planta número nove. Planta número nove. Olha que espetáculo, gente. Cinquenta e cinco reais. Essa planta aqui é um híbrido muito legal. É um híbrido entre a catleia nobílior tipo e uma intermédia tipo. Olha a floração que fantástica que deu. Qual é a característica que ela traz das nobílior? É a durabilidade das flores. São pétalas e sépalas muito grossas. Nós chamamos de serosas. Ou seja, fortes. A planta, como ambos vegetais de ação bifolhados, permanece bifolhado. Olha, pseudobulbos bifolhados, mas maiores do que a nobílior, porque a intermédia tem pseudobulbos um pouco mais alongados. E ela pode dar hastes com muitas flores, porque ambas as plantas podem ser multiflorais, ou seja, várias flores na haste. Tanto as nobílior quanto as intermédias. Resultou em um híbrido muito interessante. Olha que espetáculo. Três flores, ó. Muito bonito. Vegetal bem bacana. Não precisa de replantio. Pode deixar neste vasinho aqui mesmo. Planta legal. Planta fácil cultivar, né? Muito fácil. Tanto as nobílior quanto as intermédias se desenvolvem muito bem. Olha que show. Pode reservar aí no chat a nossa planta número 9 por 55 reais. Dá um show, né, gente? Olha que florzinha linda. Fantástico. Vamos lá para a planta número 10. Planta número 10, 45 reais. Olha isso aqui, gente. Isto é uma intermédia. Esta é uma intermédia orlata suave. Ah, gente, olha que espetáculo, né? Que floração linda. Muito bonita. Olha que show. Eu estou dizendo que as intermédias são plantas fantásticas que vocês precisam ter aí na sua coleção, no seu orquidário. Catleias intermédias, ó. Está em um vaso pequeno. Não precisa de replantio. Se vocês verem, se vocês conseguissem ver as raízes que está crescendo aqui neste vasinho aqui, está demais. Linda demais. Ó, intermédia orlata suave por 45 reais. Olha que valor top, né? E flores muito bonitas, ó. Muito bonitas mesmo. Um show, né? Olha, a iluminação hoje está legal, né? Está nublado. Hoje não está de sol, então está nublado. Então, o foco fica muito bom. Olha que lindo que está. Muito bem a coloração. Está perfeito. Perfeito mesmo. Planta número 10, 45 reais. Pode reservar aí no chat. E já vamos para a planta número 11. Pessoal, planta esta linda catleia aqui. Olha que espetáculo, gente. 90 reais. Isso aqui é um híbrido bem interessante. Olha, esta é a flor que está mais aberta, ó. Esta é a Robert Strite com Milbred Heaves. Então, ela pega o flameado da Robert Strite. Pode olhar aí nas pétalas e sépulas que vocês podem ver um leve flameado, ó. Leve flameado. E o labelo da Milbred Heaves, né? O labelo rosado e franjado. Muito linda, gente. Olha, as plantas bem vigorosas. Muito bonitas as plantas, ó. Precisam, né? Pós-floração de um falso transplante ou até mesmo um replantio, né? Mais uma vez, é bom comentar sobre o que é um falso transplante e o que é um replantio. O replantio, você precisa lavar a planta. Lavar as raízes, né? Retirar todo o substrato que tem. Lavar as raízes. Fazer uma poda de raízes. Isso é um replantio. Um falso transplante, quando o professor fala, olha, o falso transplante, é você retirar a planta inteira do vazinho, como ela está aqui, e não retirar o substrato. Você somente retira ela deste vazinho, coloca em um outro e completa. Isso é o falso transplante, tá? Essas plantas aqui, eu acredito que um replantio, essas duas, seria mais adequado. Mas se vocês quiserem fazer o falso transplante, também não tem problema, tá? Não tem problema. R$90,00. Robert Strite com Mil Dread Heaves. Este lindo híbrido aqui, ó, resultou nessas flores muito bonitas. Flores grandes. Esta aqui ainda tem um botão, ó, tá abrindo, né? Abriu dois. E essa aqui, dois botões também, que já está quase totalmente aberto, mas ainda pega um pouco mais de cor. Tudo bem? Planta número 11, R$90,00. Pode reservar aí no chat. O professor reserva pra você essas lindas plantas aqui. Vamos lá pra planta número 12. Planta número 12, R$90,00 também. É Drumbet com Lizaen. Olha que vegetal lindo, gente. E olha aqui, mais dois botões ainda subindo. Olha o tamanho dessa planta aqui, gente. Olha que planta linda. Planta vigorosa, né? Muito bem formados, os pseudogubos. Flor de tonalidade igual a Drumbet e a Lizaen. Lizaen e Drumbet são plantas de pétalas e cépalas lilases, né? Flor muito grande. Então, olha aqui o tamanho das pétalas, gente. Flor enorme, ó. Flor muito grande. Muito grande mesmo. E ainda mais duas flores pra abrir. Planta de porte grande, né? Linda demais, gente. Muito linda a planta. R$90,00. Mas Drumbet com Lizaen é essa planta lindíssima. Número 12 por R$90,00. Demais, gente. Muito linda essa planta. Pós-floração também recomendo o mesmo da Robert Strite com Mildred Reeves. Um replantio, tá? Um replantio. Mas tem que aguardar a floração destes dois botões aqui também. Não é pra replantar antes disso, não. Tá bom? Olha que linda. Gostou aí da número 12? Pode reservar aí no chat a nossa linda Drumbet com Lizaen. Vamos lá pra planta número 13. Planta número 13, como não pode deixar de faltar nos nossos vídeos, é a nossa lindíssima dolosa Albecens por R$75,00. Gente, olha que planta fantástica. Olha que linda. Olha o tamanho dessa planta aqui. Já está replantada aqui num vasucuia, ou seja, um falso transplante. Se você conseguir observar aqui, tem até o sinal do vazinho. Ela foi colocada aqui, foi replantada e tal. Mas olha o show que é essa flor aqui, gente. Acredito que quem tem adquirido as nossas Dolosas Albecens devem estar muito felizes, né? Muito felizes. Porque a Dolosa Albecens é uma planta lindíssima. Lindíssima. Coloração fantástica, lindíssima. Planta número 13, R$75,00. É demais, né? Muito linda, ó. E nós vamos ter as mudinhas. No vídeo passado nós tínhamos mudinhas da Dolosa Albecens e foram reservadas apenas duas mudinhas das que nós tínhamos. Então eu pedi para o fornecedor deixar as plantinhas aqui conosco, trazer mais uma florida, porque as Dolosas Floridas haviam sido todas reservadas. Ele trouxe mais uma Dolosa Albecens Florida, né? Disponível também por R$75,00. E tem as mudinhas que eu vou mostrar para vocês, a número 14, que elas não foram reservadas no vídeo passado e elas estão aqui de volta. Vamos lá para a planta número 14, que é mudas da Dolosa Albecens. Esta aqui é a planta número 13, é R$75,00. Vamos ver a planta número 14. Olha aqui, pessoal, as mudinhas da planta número 14, ó. Dolosa Albecens, R$50,00 o valor da etiqueta, a palavra desconto R$45,00. É, conseguimos aí um descontinho de R$5,00 e a planta veio a valer hoje R$45,00. Nós vamos ter algumas disponíveis, acho que três mais ou menos, né? De R$50,00 por R$45,00 Dolosa Albecens e esses brotos aqui podem até vir a floração, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se o meu dedo mágico consegue... Não, não tem botão, não. Geralmente, quando os botões estão subindo junto, você consegue notá-los aqui, né? Mas não deu para perceber nada, não. Agora, este brotinho está muito novinho, ó, não dá para saber ainda. Mas, se você gostou aí da Dolosa Albecens e queira reservar uma plantinha aí, né? Pré-adulta de R$50,00 por R$45,00 devido a palavra desconto, pode reservar aí no chat, né? Nós resolvemos ficar com as mudinhas para anunciar novamente, né? Vai que você não estava participando no vídeo passado, está participando hoje, gostaria de reservar. Pode reservar aí a Dolosa Albecens. Vamos lá para a planta número 15. Planta número 15, por R$55,00, é mais um corte da nossa linda e famosíssima BLC Rose Whisper Soussey. É, isso é planta gigante, gente. Isso aqui, ó, veio uma semana passada, um corte também. Esse aqui é outro corte, né? Mas já totalmente enraizado, não precisa replantar. E eu já disse a vocês que o tamanho dessas flores aqui é o dobro disso. Rose Whisper Soussey é flor gigantesca, igual uma pastoral. Então, como que você vai ver o potencial desta planta aqui? Agora, quando ela vira um novo broto, né? Porque agora ela já está totalmente enraizada aqui nesse vaso. Aí vai vir um broto muito grande. É planta grande, ó, vegetal muito grande, lindo. Aí você vai ter uma planta com uma floração fantástica. Quando você olhar, você vai falar aquilo que eu sempre digo. Nossa, não é aquela planta, não. Flor da o dobro. É isso que eu estou dizendo, né? Ela vai, agora, apresentar o seu potencial. Por enquanto, ela não está com o seu potencial. Mas ela já está totalmente enraizada. Ó, tá show. Planta 15, 55 reais. É demais, né? Um show. Pode reservar aí no chat a nossa Rose Whisper Soussey. Uma BLC fantástica. Vamos lá para a nossa planta número 16. Planta 16 por 60 reais é essa planta fantástica aqui. Esta é a Ametistoglossa Tipo. A Ametistoglossa do professor está quase florindo, tá? Os botões assim já bem, quase, quase. Está chegando lá. No vídeo passado, nós tínhamos dessa de 60 reais, algumas plantas disponíveis. Eu pedi mais algumas, porque aquelas foram todas reservadas. O fornecedor mandou mais uma. Apenas essa aqui, planta 16, 60 reais. A foto das flores são essas daí, né? Flores lindíssimas, tamanho médio. Mas acabam dando muitas flores, acaba ficando lindo. Planta 16, 60 reais. Catleia Ametistoglossa Tipo pré-adulta. Próximo broto pode até vir a floração. Pode vir floração e pode não vir também. Mas é planta top, hein? Plantas difíceis de se encontrar. Plantas que eu recomendo. Planta 16, 60 reais. Pode reservar aí no chat que tem apenas essa daqui disponível. Vamos para a planta número 17. Planta 17, também Catleia Ametistoglossa Tipo. Mudas menores. Iguaizinhas do vídeo passado. Nós tínhamos as de 60 reais, plantas pré-adultas. E nós tínhamos as de 40 reais, plantas um ano anterior. Até expliquei bem como que funciona essa questão de um ano atrás. E pedi novamente para o fornecedor. Mais uma vez ele mandou três plantinhas apenas da Ametistoglossa Tipo. Plantas que vão de dois a três anos para florir. Não são plantas que vão florir o ano que vem, é claro. É bom que isso fique claro, mas são plantas já grandinhas. Olha, vegetal que bonito. A Ametistoglossa é planta grande, bem grande. E essas aqui estão bem bonitas. Planta 17, 40 reais. Pode reservar aí no chat. Temos acho que três plantas apenas disponíveis. Desta Ametistoglossa Tipo de três anos. Vai mais dois ou três para florir. Pode reservar aí a planta número 17. Foi 40 reais. Vamos lá para a planta número 18. Planta 18, mais uma vez as nossas encíclias. Dessa vez apenas a Hulia Hande com cor de gera. Planta linda também, né? Plantas adultas já podem florir. Não precisa replantir. Pode deixar neste vasinho aqui por mais um ano ou dois, né? Elas são plantas assim que têm raízes mais finas um pouco. Então elas podem ficar um bom tempo no mesmo vasinho. Essas plantas aqui por 38 reais. É a nossa planta 18 por 38 reais. Olha que lindinho, né? Os pseudobubus são lindos. Eu adoro essa planta aqui. A floresta da foto aí. Uma planta fantástica. Encíclias também são plantas que eu recomendo. Recomendo. Pode reservar aí a planta 18 por 38 reais. Planta 19, uma linda nobílior. Hirata com Dom Rafael. Flor linda, né? Flor grande, bem armada. 80 reais valor de etiqueta. Palavra desconto, 75 reais. Esse é corte de planta adulta, né? Já enraizada neste vaso. Não precisa de replantio. Tá um show! Floração grande. Olha que flor grande. Bem formada. Bem arredondada, né? Característica da Dom Rafael. São essas flores de tonalidades mais claras. E pétalas e séplas muito duras. Muito lindas, gente. Olha. Planta 19, Catleia nobílior. Hirata com Dom Rafael por 80 reais valor de etiqueta. Palavra desconto, 75 reais. Ah, um show, hein? Palavra desconto numa nobílior dessa é só aqui no canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. É isso mesmo. Pode reservar aí a planta 19 para aproveitar a palavra desconto. 75 reais. Vamos lá para a planta número 20. Planta número 20, Catleia nobílior Hirata com Rubra. Olha já a diferencial, né? A outra flor arredondada, esta de pétalas e sépalas mais pontiagudas. Planta linda também, ó. Muito bem formada. 80 reais é a nossa planta número 20. Floração muito bonita, ó. Bonita mesmo. Pétalas e sépalas bem pontiagudas, né? Um lilás um pouco mais escura devido ao cruzamento com a rubra. Planta muito legal, muito boa. Olha aí o vegetal que bonito que está, ó. Catleia nobílior Hirata com Rubra. Planta bem bacana. 20. Planta número 20. 80 reais. Pode reservar aí no chat. É. Pode reservar aí. Que o professor reserva para você esta linda planta nobílior. Número 20. Hirata com Rubra. Um show, gente. Olha que fantástica. Linda, né? Muito bonita mesmo. Não precisa de replantio, tá? Pode deixar neste vasinho mesmo, sem problema nenhum. Essa plantinha número 20. Vamos lá para a planta número 21. Planta número 21. Pafelpedilum Big Blom. Olha o tamanho dessa flor, né? Big Blom é um híbrido de Pafelpedilum. Pafelpedilum, né? De cor amarelo e flores muito grandes. E ele já está vindo um broto novo aqui na lateral, né? Essas plantas, elas são terrestres ou humícolas. Então, o que é que eu recomendo aqui? Você pode fazer um falso transplante, mas vasos pequenos. Não põe vasos muito grandes, vasos pequenos e com terra vegetal ou restos de substratos que você tenha retirado de algum vaso e lugares mais úmidos do seu orquidário. Não deixe-as em lugares muito iluminados, né? Lugares mais sombreados, uma beirada de uma bancada ou abaixo de algumas plantas para que ela receba uma luminosidade, é claro, não sombra total, mas uma luz mais filtrada. Ela tem folhas mais sensíveis, né? Então, ela precisa de um ambiente melhor, assim, mais úmido e mais sombreado. Mas as flores são fantásticas, né? Olha que linda, flor muito grande. Tem pessoas que adoram pafeopédilum, né? Assim, o professor não é muito fã dos pafeopédilum, não. Acho lindos os pafeopédilum, são fantásticos, né? Flores muito, mas muito duradouras. Mais de meses elas duram. Tem pessoas que gostam bastante. E tem, assim, uma mão para cultivar os pafeopédilum que formam grandes tolceiras, né? Florescem muito bem. Mas as dicas que eu dou são essas, né? Lugares mais sombreados e muita umidade, né? Não deixe-os desidratar, tá? Mas tá lindo esse aqui, gente. Olha que planta linda. Pafeopédilum big blonde. É este aqui. Amarelo ouro. Lindo demais. Por 110 reais. É a nossa planta número 21. Se você gostou da planta 21, pafeopédilum big blonde, pode reservar aí no chat que o professor reserva aqui pra você. Apenas este disponível, tá? Talvez pode ser que venham outros, mas pra hoje é apenas um. Pode reservar aí a planta 21 por 110 reais. Vamos lá pra planta 22. Planta 22 é esta linda nobílio orcerulha aqui, gente. Olha. Martins com azulão por 160 reais. Olha que espetáculo isso aqui, gente. No vídeo passado vieram duas plantas dessa Martins com azulão também, plantas lindas. O professor anunciou, elas não foram reservadas no vídeo, o professor anunciou e uma foi reservada pelo grupo do WhatsApp, né? E esta daqui estava presente no vídeo passado. Aí mais uma vez o professor pediu pra deixá-la, né? Porque ela ainda está com a floração em sua plena exuberância. Tá perfeita, gente. Olha que fantástico isso aqui. Linda demais, né? Nobílio orcerulha, já expliquei no vídeo passado, são plantas raras. Não são plantas tão fáceis de encontrar, não. Olha que vegetal bonito, grande. 160 reais. Esta linda nobílio orcerulha Martins com azulão. Pode reservar aí no chat a planta número 22, que o professor reserva pra você. Martins com azulão, esta linda nobílio orcerulha. Gostou? É, eu adorei, né? Nobílio orcerulha, a do professor, vocês acreditam? Estava subindo os botões, uma lagarta foi lá e cortou. Ota lasqueira. É demais, né? Mas aí está vindo de novo. Quem sabe vem floração novamente, né? Mas é uma pena, né? Quando uma lagarta come um botão da gente, olha como se estivesse dando uma facada na gente, assim, né? Cortou meus botões. Que pena. Mas a planta está linda. Está linda. Então, se você gostou aí da 22 por 160 reais, pode reservar aí no chat. Vamos pra planta 23. Planta 23, pessoal. Planta 23, ela estava presente no vídeo passado também, né? Aí o professor reservou essa planta florida, porque o professor imaginava que viessem mais lotes de mudas dessa planta. Mas veio apenas uma, né? E aí agora, então, o professor vai anunciar novamente esta, vai disponibilizar e a mudinha também. Bem, então, essa daqui, ó, é uma planta cerúlia, é a catleia valqueriana cerúlia, com a catleia violácea cerúlia. Então, ela saiu uma planta, assim, muito próxima da valqueriana, né? Muito próxima. A planta adulta em si, também, olha, vegetal muito próximo da valqueriana. Então, nós poderíamos dizer que até é uma valqueriana cerúlia, mas ela é um híbrido primário entre a catleia valqueriana cerúlia e a catleia violácea cerúlia. Uma planta bem interessante, né? Muito bonita. Nós podemos, assim, acompanhar próximo à floração, ano que vem, talvez, pra ver se ela dá alguma variação no vegetal, né? Ela pode dar folhas mais compridas, ela pode dar bifolhadas, né? Porque a violácea é uma planta bifolhada. Então, vamos acompanhar. Mas a planta é muito interessante, a floração é um cerúlio bem bonito, é um híbrido bem bacana. Então, esta planta aqui é número 23, ela está por R$ 98,00. Valor legal pra uma planta cerúlia, né? R$ 98,00. Está aí um vasinho que não precisa de replantio para este momento, né? Você pode aguardar ela sair do vaso, pode deixar aqui mais um ano ou até dois com esse substrato de brita e carvão e pinos. Então, não tem problema, pode deixar aqui sem nenhum problema. Pode só acompanhar aí o seu lindo desenvolvimento, né? Que legal, essas plantas são um show! Então, planta 23, então, repetindo, R$ 98,00. A planta 24 vai ser uma muda desta daqui, as quais nós tínhamos no vídeo passado. Vamos lá pra planta 24. Aqui, pessoal, mudinha de três anos, né? Da catleia violácea cerúlia com a catleia valqueriana cerúlia. Olha, essa mudinha, você pode notar que a folha já está mais comprida do que uma valqueriana mesmo, né? Espécie. Então, aquela planta florida, ela estava bem próxima de uma valqueriana, mas elas podem ter variações, inclusive variações na floração, né? Como são híbridos de sementeira, nós temos essa possibilidade de ter várias variações. Talvez uma planta dessa possa vir uma floração muito próxima da violácea e não da valqueriana, como aquela que veio, né? Então, essa daqui, R$ 30,00, mudinha pequena, né? Três aninhos, vai mais dois anos pra florir ainda. Você pode deixar aqui mais um tempinho, ou você pode pôr em um vasinho um pouquinho maior, né? Lembrando que os vasos não podem ser muito grandes. O vaso tem que ser mais ou menos proporcional à planta. Um vaso pequeno. Esse vasinho aqui, caso você deixe aqui, você precisa regar praticamente todos os dias, né? E um vasinho de 18 centímetros, por exemplo, você pode regar a cada três ou quatro dias, não é mesmo? Se você gostou, então, da única plantinha da número 24, Catleia valqueriana cerúlia com violácea e cerúlia, pode reservar aí no chat por R$ 30,00. Muitas plantinhas dessas já vieram, né? Muitas mesmo. Todo mundo gosta de uma novidade, né? De ter algo aí que quando florir, você vai ter uma surpresa. Vai ser uma valqueriana, vai ser uma violácea, né? Vai ser muito próxima uma da outra, né? Vai ser bem legal. Vamos agora para a planta número 25. Pessoal, a partir da planta 25, nós vamos ter um lote de Trink Your Trink Love Passion, né? Então, são Sophorolélio catleia, são híbridos de Sophoronites, de Lélias e Catleias. E elas dão aquela grande variação de coloração, sempre próximo a cores escuras e muito vibrantes, como o vermelho, o laranja e o amarelo, né? Então, o professor dividiu, assim, as plantas em quatro lotes diferentes, de acordo com a coloração das suas flores. Então, o professor vai apresentar algumas, nós temos mais de uma, outras apenas uma, né? Mas tem uma variação de coloração bem legal, tá? Então, nós vamos começar aqui com a 25, ó. Esta é a 25 de tonalidades avermelhadas. Olha que espetáculo, né? Um vermelho bem vibrante, ó, muito vivo. Esta é a planta 25 de tonalidade vermelha por 50 reais. É a Trink or Trink Love Passion. Planta linda, né? Planta muito florífera. Olha, bem interessante, ó. Você gostou aí da 25 de tons avermelhados. O professor não vai dizer assim, ah, tem duas, tem três, porque eu preciso ver no lote lá, tá? Então, eu vou anotando aqui. Caso você reserve aí a 25, você tenha interesse nela, aí o professor vai lá e procura lá no lote se tem mais dessas avermelhadas, porque existia, sim, algumas em botões ainda, tá bom? Vamos para a planta 26. Planta 26, também 50 reais. Esta daqui em tons de laranja escuro, olha, e flores um pouco maior, mas muito linda. Olha a coloração, que coloração incrível, né? Muito bonita mesmo, sempre são muito floríferas, né? Ainda tem mais um botão aqui no meio, formam buquês florais muito interessantes, né? E ela pode dar hastes mais longas. Como esta é a primeira floração e ela tem resquícios genéticos das adrolélias rupículas, né? Onde elas dão hastes bem compridas, ela pode dar uma haste maior também, com muitas flores. Planta bem interessante, né? Então, esta é a 26 tons de laranja escuro. Planta legal. Se você gostou da 26, pode reservar aí no chat, que o professor reserva para você essas plantas lindas. Drink your drink, love, passio, né? São sofroléliocatleias. Então, tem sofronites, tem lélias e tem catleias no seu cruzamento, tá bom? Linda demais, né, gente? Planta 26, então, 50 reais. Vamos lá para a planta número 27. Planta 27, também 50 reais, são as que o professor considerou como flameadas, né? Elas têm aí tons de amarelo e laranja. As pétalas aqui são mais flameadas, entre um amarelo e um laranja, né? Essas aqui também são plantas muito interessantes, né? Um flameado bem bonito, ó. O labelo se destaca um pouco na coloração. Então, dessa daqui nós vamos ter várias também, né? Dessa tonalidade flameada. Então, você pode, né? Você pode ter uma em tons de vermelho, em tons de laranja, flameadas, em tons de amarelo. No vídeo passado, nós tínhamos amarela também. Bem, este lote não veio nenhuma amarela até o momento que eu estou observando, né? Ainda tem algumas com botões e tal, mas em tons de amarelo, aparentemente, não vamos ter nenhum. Essa daqui, então, é a planta 27. Tons de flameado, muito bonita, né? Todas elas são lindas, plantas bem interessantes, gostoso de cultivar, tá? Se você gostou, então, da nossa planta 27, pode reservar aí no chat por 50 reais. O valor dessas plantas são muito bons, né? Valores acessíveis e você vai ter flores coloridas aí no seu orquidário. Isso é bem legal, tá? Ó, tem algumas pessoas assim que, ó, o professor faz assim. Na quinta-feira à noite, sempre o professor posta as fotos de algumas plantas que vão estar disponíveis no vídeo de hoje. Mas o professor não consegue colocar valores, porque o professor faz essas etiquetas aqui conforme o fornecedor traz, com uma etiquetinha colada aqui com o valor da revenda da planta, né? Porque ele faz um lote fechado e depois ele me discrimina, ó, aquelas plantas assim, 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 valor tal. Mas num momento assim, eu não sei qual é o valor que eu vou pagar por esta planta. Eu sei que o valor de revenda pode variar neste valor de 50 reais, né? Então eu não consigo colocar lá no grupo, às vezes alguns perguntam, ai, qual é o valor dessa? Realmente o professor não sabe sem olhar na etiqueta, né? E elas ficam reservadas, então à noite eu não consigo olhar os valores. Eu coloco lá, pra que você veja, né? Talvez te desperte a atenção, ah, eu queria uma dessa, né? Me interessei por essa. Aí eu vou ver o vídeo pra ver o valor, se está dentro do meu orçamento ou não, né? E aí você participa lá e vê conosco hoje. Você vê o valor, né? O valor dessa daqui são 50 reais, tá bom? O professor fica feliz quando você participa aqui conosco, né? A plataforma do YouTube também gosta, ela recomenda pra outras pessoas o nosso vídeo. Aí por isso que sempre o professor está pedindo um like, está pedindo um joinha aí, está pedindo um comentário no vídeo. Ó, depois no final do vídeo, quando terminou tudo, aí você pode ir lá nos comentários, né? Várias pessoas colocam lá, ah, parabéns, gostei, foi muito legal, gostei da planta tal, achei linda. E alguns até pedem reservas lá pelo comentário. Algumas até o professor consegue, né? Talvez, por exemplo, dessas daqui tem várias, né? Então, talvez fique uma ou duas e alguém pede lá, ah, ainda tem da número 27. Aí o professor coloca lá, responde, tem sim, nós podemos reservar. Tudo bem? Vamos lá dar sequência então na nossa planta número 28. Planta 28 também é a Trink or Trink Love Passum, só que esta o professor caracterizou como flores de tons de laranja menores um pouco, né? Flores de todas as outras que o professor acabou de anunciar, a 25, 26 e 27. Esta 28 só tem as flores menores, mas em tons de laranja também. Tons muito bonitos, né? Muito vibrantes, por R$50,00. Olha o tom dessa aqui, gente. Que tom lindo. Olha essa. Que tom. Esse laranja forte, ele chama muita atenção, né? Planta linda, gente. Planta 28, também R$50,00. Pode reservar aí no chat. Essas Trink or Trink Love Passum. Plantas muito floríferas, tá? Podem florescer aí ao longo do ano também, mais uma vez. Lembrando aí que vocês precisam fazer o replantio pós-floração, tá? R$50,00 de valor muito legal, né? Vamos lá para a planta número 29. Pessoal, a planta 29 é o nosso primeiro Dendróbion. Esse aqui é um Dendróbion lançamento. É uma planta baixa, olha, bem pequenininha. Dá 20 centímetros de altura, mas olha a floração. Que floração linda. Olha bem, R$30,00. Poxa vida, que valorzinho top. Dá para encher as minhas árvores com esses Dendróbions, né? Olha, os Dendróbions, híbridos do Nobile. Então, eles precisam assim, ó. Duas recomendações que eu dou. Primeiro, você quer cultivá-los em vazinhos? É vasos bem pequenos. Bem pequenos mesmo. Você quer cultivá-los em árvores? Perfeito. Qualquer tipo de árvore, eles vão se adaptar muito bem, né? Floração exuberante também. Sempre assim, muito florífero. Os Dendróbions, híbridos do Nobile. Nunca coloque-os em vasos muito grandes. Porque aí, ao invés de você ter floração, você vai ter cakes. O que são cakes? São mudinhas. Mudinhas. Então, o Dendróbio, híbrido do Nobile, ele precisa de ambientes pequenos. E ele não pode, agora nessa época, a partir do mês de junho, por aí, excesso de umidade. Se tiver excesso de umidade, ao invés de virem botões florais, virão cakes, mudinhas. E não são mudinhas que nós queremos, né? Nós queremos ver florações. E olha que lindo esse. Lindos, ó. Planta R$ 29,30. Nós temos vários desse daqui, gente. Vários. Estão lindos, né? Incríveis. Olha, muito bonitos. Todos eles são nesta tonalidade. Um lilás claro, flameado, né? Labelo também, flameadinho. Muito bonito, ó. Lindinho, lindinho, ó. Se você gostou, pode reservar aí no chat a planta número R$ 29,00 por R$ 30,00. O valor está muito legal, né? Muito legal mesmo. E aí, você decida o que fazer. Você vai deixá-lo aqui neste vasinho. Você vai replantá-lo. O que você vai fazer? Aí, é com você, tá? Vai plantar em uma árvore. Eu adoro em árvores. Duas plantas que eu só cultivo em árvores. Dendróbio, nobile e denfaus. Denfaus também. Eu prefiro elas nas árvores. Desenvolvimento é muito melhor, né? São plantas rústicas, mas eu não consigo muito cultivá-las em vasinhos, não. Tem dificuldade. E aí, eu prefiro nas árvores, que elas vão muito bem, né? E os dendróbio e híbridos do nobile também. Nas árvores também vão muito bem. Ou vasos bem pequenos. Gostou aí da planta R$ 29,00 por R$ 30,00? Pode reservar aí no chat. Vamos lá para a planta número 30. Planta número 30. Olha isso aqui, gente. Que fantástico. Dendróbio, nobile, híbrido, laranja, né? Ou um amarelo bem forte, né? Olha que espetáculo, gente. É fantástico. Os dendróbios são lindos, né? Muito lindos, ó. Plantas já com pseudobulbo formado para o ano que vem, né? Ó, este também. Então, este broto aqui é o broto da floração do ano que vem. E este aqui também é o broto da floração do ano que vem. Então, recomendo você, depois da floração, pode replantar, né? Tira deste vaso, faz um replantio. Eles não sentem. Eu só não recomendo cortar. Todos eles estão com dois pseudobulbos ou três. Não corte nenhum deles. Deixe-os todos, tá? Dendróbio híbrido do nobile. Olha que lindo, né? R$45,00. É, R$45,00. R$45,00. Mas olha a tonalidade, né? São dendróbios coloridos. Não são dendróbios comuns. São dendróbios coloridos. Olha que lindo. Dá até gosto de ficar olhando, né? Muito bonito, gente. R$45,00 esses dendróbios aqui. Tem pessoas que têm coleções de dendróbios coloridos, né? Muito bonitos. Hoje nós vamos ter quatro variações apenas. Então, este aqui, ó. Planta número 30. R$45,00. Vamos ter três plantas disponíveis. Todas assim, ó. Estou com duas na mão, né? Mas as três são iguaizinhas a essa daqui, tá? Um laranja bem escuro. Vamos para a planta número 31. Planta 31 é este aqui, ó. Branco com o labelo escuro. Olha que lindo também. Muito bonito. Flor grande essa. Flor maior um pouco. Muito bonito, ó. Lindo, lindo, lindo. Planta também com o pseudobubo aqui, ó. E o florido, né? Muito legal. Tá lindo essa planta aqui. Dendróbios são plantas rústicas, né? Se desenvolvem muito bem. Não tem muito problema, não. Olha que linda. Quem tem, assim, um quintal com árvores, né? Fica tão bonito nessa época, tudo florido. É um show, né? Planta número 31. 45 reais. Vamos para a planta número 32. Planta 32, 45 reais. Palavra desconto, 40 reais. Por que, professor, esse está com desconto? Porque o pseudobubo está muito pequenininho, ó. O outro aqui. Então, ele tem apenas este. E agora vai vir um novo de brotação. Então, aí veio com desconto de 5 reais. Mas a coloração, hein? Olha que espetáculo, gente. Cor linda, né? Ele é um, assim, um amarelado, assim, meio creme. Um labelo bem colorido, né? Muito lindo, gente. Lindo mesmo. Planta 32, 45 reais. Palavra desconto, 40 reais. Tá bem bonito, viu? E vocês sabem que essa parte aqui, ó. Ela pode sair cakes, né? Pode sair mudinhas. E aqui embaixo vai sair o broto normal, que vai crescer e formar para a floração. Muito linda. Você gostou da 32? Pode reservar aí no chat por 40 reais, devido a palavra desconto. Vamos para a planta 33. Planta 33, 45 reais. Olha esse que cor linda, gente. Olha aqui um cake, aqui, ó. Esse é o cake que o professor fala, ó. Isso aqui vai ser uma mudinha. Mas quando que eu tenho que destacá-la daqui deste pseudobulbo? Quando o novo broto começar a surgir. Então, começou a vir um novo broto, aí sim eu tenho que tirar e fazer uma muda. Até lá, então, eu espero e deixo ela aqui para ela manter hidratada neste pseudobulbo aqui. Tá? Broto novo já subindo aqui. Uma cor bem bonita, né? Cor forte, ó. Um lilás, né? Muito bonito. Bem característico do Nobile. Tipo, né? Mas esses já são híbridos. Planta bem legal. 45 reais. É a nossa planta número 33. Se você gostou aí dos nossos dendróbios, adora dendróbios, pode reservar aí no chat. O professor reserva aqui para você essa planta linda. Planta 33 por 45 reais. Vamos lá para a planta número 34. Pessoal, planta 34. Para nós também é uma novidade, né? Nós nunca trabalhamos com ascocenda. Esta é uma ascocenda. Esta é a ascocenda. O nome dela é bem interessante, ó. É a Sunzanran Beauty. Zuczanran Beauty. Ascocenda é um híbrido, né? Um híbrido da família das Vandáceas, que tem flores menores que as Vandas. Flores menores, mas muito próximas à planta bem parecida, né? E essa aqui, um tom de lilás muito bonito. 110 reais, ó. Está em um vaso cuia, bem enraizada. Não precisa de replantio. Pode deixar aqui mesmo. É só cultivar. Está linda, gente. Olha que espetáculo a floração. E ainda tem alguns botões para florir aqui, ó. Vandáceas tem crescimento monopodial, né? Ou seja, ela vai crescendo para sempre, né? Ela não solta... Ela pode até soltar cakes aqui nas laterais do rizoma, que é um rizoma monopodial, ou seja, é ereto. As folhas são sucessivas, né? Muito linda. Está bem bonita essa planta aqui, ó. Ascocenda. Vamos ver o nome dela novamente. Sunzanransbilt. Sunzanransbilt. Planta linda, ó. Se você gosta de Vandáceas, sempre tem alguém perguntando sobre Vandas, né? Se não tem Vanda, se não tem Vanda, ó. Hoje nós vamos ter aqui a Ascocenda. E já já vem o nosso Vandopsis. É, vocês vão adorar, gente. Vocês vão adorar de velo. Velo, é fantástico. Então, ó. Se você gostou aqui da nossa Ascocenda, pode reservar aí no chat por 110 reais. Pode reservar aí, professor, reserva para você a planta 34. Vamos lá para a planta número 35. Pessoal, planta 35 é essa toceira aqui. Olha que espetáculo que está isso aqui, gente. Dá uma olhada. Olha. Essa toceira, ela tem no mínimo umas quatro plantas. Eau imperialis com rutigi carmela. É uma planta fantástica, gente. Olha que toceira linda por 120 reais. Nossa, está um valor muito... Olha o enraizamento disso aqui, gente. Essas raízes aqui, ó. Vocês precisam cortar todas elas, tá? Talvez até na hora da embalagem, se acaso alguém reservar de fora, o professor já até dá uma cortada um pouco aqui. Essa é uma planta que precisa de replantio. Replantio porque ela só tem raízes. Então você precisa retirá-la daqui. Não quer dividir, quer manter a toceira desse jeito? Tudo bem. Mas você precisa arrumar um cachepô de madeira grande, né? Grande para poder acomodar a planta inteira, retirar todas essas raízes. E aí sim. Agora, caso você queira, você pode fazer uma, duas, três, quatro divisões. Quatro plantas de Eau imperialis com rutigi carmela. A planta, ela é lindíssima, gente. Uma semi-alba, né? Nós já tivemos aqui várias delas para venda. Mas nunca uma toceira desse tamanho aqui, ó. Muito grande. 120 reais. Se você gostou, pode reservar aí no chat. O professor reserva para você essa linda toceira aqui. Planta 35 por 120 reais. Pode reservar aí. Está demais. O valor está ótimo. Com uma toceira desse tamanho, o valor está perfeito. Vamos lá para a nossa planta número 36. Bom, pessoal. Antes da nossa última planta, que vai ser o nosso lindo Vandopsis, né? Que vocês vão adorar de vê-lo. Vamos revisar aí os nossos recados, revisar algumas coisas, né? Para que nós possamos ir alinhando. Primeiro, se você é novo aqui no vídeo, está participando pela primeira vez, nunca participou, né? Está aí meio perdido. Lembre-se, você precisa entrar no grupo de vendas. O link do grupo de vendas, ele está aqui no primeiro comentário do chat, está no comentário do vídeo, está na descrição do vídeo. Tem vários lugares. E se mesmo assim você não encontrar, peça aqui no chat, que o professor coloca o link do grupo de vendas aí, tá? Você precisa estar no grupo de vendas para poder conversar comigo. Mandar o seu endereço. Caso você tenha reservado alguma planta aqui hoje no chat, não sabe se você conseguiu ou não, porque às vezes o professor não consegue digitar ali no chat com quem ficou a planta, você precisa estar lá para saber, né? E aí o professor vai enviando os pedidos a partir de amanhã, né? Vai fazendo, montando o pedido, tudo certinho. E vai encaminhando para todos, para que vocês possam saber como estão, tá? Outra coisa. Lá no grupo de interação, o professor estava lá dando uma acompanhada. Parabéns para todos, né? Vocês estão dando sugestões. Como vocês cultivam, né? O que pode ser isso? O que pode ser aquilo? Quando eu posso, eu dou uma olhadinha lá, escrevo também alguma coisa. Mas vocês sabem que é bem complicado para o professor. Mas, na medida do possível, eu estou lá dando uma olhadinha no que vocês estão conversando, né? Tá bem bacana. Parabéns para todos, tá? E nós vamos para a nossa última planta, então. A nossa planta 36. Pessoal, esta é a nossa planta número 36. É uma Vandopsis. Gente, olha que espetáculo. Vandopsis gigantea. É uma planta asiática, da família das Vandáceas, né? E essa daqui, gente, ela está com uma muda aqui do lado, ó. Que linda. E eu quero falar para vocês uma coisa... Essa planta aqui é a número 36. O valor dela é 350 reais. Mas eu quero explicar uma coisa para vocês. Sabe quantos anos tem essa planta aqui? E essa planta aqui é a primeira floração. Essa planta, ela já tem mais de 15 anos. Olha que legal. Os Vandopsis, para florir, para florir, eles vão mais de 7 anos. Ah, é uma curiosidade interessante, não é, gente? Muito interessante. Então, os Vandopsis, eles não são como os Catacetons, que florescem com 2 anos. As Catleias, com 4, 5 anos, né? Os Vandopsis, eles levam até 15 anos para florir. É o caso deste. É legal, não é? E esse aqui agora, porque ele começou a florir, então aí ele floresce sucessivamente. Assim como as Vandas, as flores vão saindo nas folhas, aqui, né? Entre as folhas, crescimento monopodial e o Vandopsis vai florindo sequencialmente. Olha que lindo. Esse aqui ainda está com botões, gente. Está demais, né? Olha o vegetal, muito bonito, olha. Planta muito vigorosa, muito linda. Eu adorei. Achei linda. Vandopsis é fantástico. Se você gostou desse lindo Vandopsis e você quer ter na sua coleção, pode reservar aí no chat a planta 36 por 350 reais. Olha, essas plantas aqui são plantas mais raras, né? Plantas mais difíceis, por isso tem um valor um pouco mais elevado, tá? E segundo o fornecedor, este é o primeiro lote de Vandopsis que está florindo com ele. Olha que legal. E ele disse que se alguém reservar antecipadamente, nós podemos pedir outro, tá? Então, se você gostou, eu sei, o valor é mais elevado e tudo, né? Mas nós temos que ir pelo nosso querer. Eu quero e eu posso, eu posso. Se eu não posso, eu aprecio, né? É o que eu estou fazendo, né? Apreciando. Já vale a pena, não vale? Lindo demais, gente. Esse Vandopsis valeu a pena ou não valeu a pena? Só o Vandopsis já vale um like aí no vídeo, hein? É, todo mundo colocando um like aí no vídeo, um joinha, um gostei, um aplauso para essa planta, porque ela merece. Planta linda, gente. Muito bonita mesmo, tá? Então, se você gostou, pode reservar aí no chat a nossa linda Vandopsis por 350 reais. Tá bom? Gente, boa. E essa é a nossa última planta de hoje, né? Ah, mas fechamos com a chave de ouro, porque essa planta aqui, ela é linda. Linda, linda, linda. Aí vocês aguardem, o professor vai mandando os pedidos para vocês, tá bom? E aí nos vemos aí nos nossos próximos trabalhos. Grande abraço a todos e tchau, tchau.